O que é o estacionamento? Está lá no estacionamento? Está. Então vamos lá. A gente vai dar um rolê aí. Vamos pensar um pouco da vida. Vou lá no parque onde eu curto estar pensando. Lá no manequim. Normalmente quando eu estou meio mal assim eu vou lá para o manequim. Quando o cara está apertando quando estou feliz eu vou lá para o meu parque sozinho. Às vezes com o japonês. Nunca com mulher, né? Bom dia para ficar dormindo. Eu tenho fogo no rabo, né? Aqui tem o Francho Café. Uma propaganda. Francho Café e a gente fica aí fazendo as reuniões da gente. E aí? Tudo bom? Está bonito, hein? Estou a fim de você. Está frio, hein? Eu estou me sentindo o Kenny. Oh, meu Deus! O que é o Kenny? E olha o nariz, né? Estava sentindo o Doug, né? Estava sentindo o Doug Funny, né? Pão com cabelo para cima. Eu tenho uma irmã mais velha que é chata. E na irmã do Doug só não viram meus pais. Mas é igualzinho o Doug. A vida é igual ao do Doug. É, eu acho que eu sou o Doug Funny. E eu tenho um banjo. Ah, e hoje está rolando um negócio legal no parque. Acho que é... Um negócio de yoga. O que está tendo. Yoga pelo mundo. Qualquer coisa assim. O povo vai lá fazer meditação, né? É isso aí. Estão no Corbimóvel. É, se o Batman tem, por que sempre você não? É, eu tenho o Corbimóvel. Porra, o Batman tem. É que meu amigo, minha dupla... Eu também tenho um viadinho, o Takeshi. Que é o Robin, né? É o menino prodígio. Menino tem nada, velho pra caralho. O único menino prodígio da banda é o Igor. O cara não tem bateria e toca muita bateria. Isso é um fenômeno mesmo. E o outro fenômeno é o Diego, que a gente tem o filho do Evo Morales com a gente. Ele é a cara do Evo Morales. Te amo. Te amo, mano. Te amo. Domingão friorento, em vez de ver filme. Prefiro curtir o friozinho no parque. Caralho, uma vez eu tava... Vim aqui no parque. E... Foi dar um rolê. Era... Domingo também, acho que era no domingo. E aí, na época, a Gisele Bündchen tava fazendo uma... A campanha... Sei lá o que que era, mas ela tava andando por São Paulo. E naquele domingo eu encontrei, ó. Vi um monte de segurança. Vi a Gisele Bündchen. Passando assim do meu lado, eu falei... Nossa, Gisele Bündchen! Na hora que eu virei, tinha uma Negona, meu. Com os pelos do sovaco mais do que o meu, assim, sabe? Parecia o Tony Ramos. E o sovaco tava tão fedido, que mano... A Negona conseguiu lá aparecer mais do que a Gisele, meu. Foi... Eu fiquei impressionado. Falei, como é que alguém conseguiu quebrar o clima da gente? Gisele Bündchen, porra! A gente tá em Woodstock e a gente voltou aqui pra 1900 e bolinha. E eu queria mostrar a comunidade hippie de Woodstock aqui. Acho que já rolou o Yoga, hein? Acho que a gente chegou um pouquinho tarde pelo Yoga da Paz ali. Agora tá rolando o... O Hip da Paz aí. O Hip da Paz. A única coisa que tá rolando. A gente acabou de sair de Woodstock e a gente tá vendo outro fenômeno ali. O MTV Rock e Go, ó. Tem os modernos ali, ó. Os caras com os cabelos estupiadinhos. É, velho. Só fenômeno aqui nesse parque. Woodstock, MTV Rock e Go. Daqui a pouco a gente vai ver a Warped Tour aí. Os modernos da Warped Tour. Daqui a pouco só me falta uma porra dessa. É isso que eu gosto de vir no parque aqui. Meu, é uma galera muito talentosa aqui, velho. Olha aí, ó. É animal. E a molecular também, né, velho? É muito louco vir aqui, cara. Mas pode fazer uns programinhas muito sussas. Aqui é o Manequinho. Um lugar... Aqui é onde começou o parque do Ibirapuera. Quase ninguém conhece aqui dentro do parque. Chega aí, galera. Um dos lugares que eu mais curto... Opa, tudo bom? Curto ficar é aqui, cara. Puta. Essas telhas aqui... Momento com a agricultura. Era... Grande parte daqui é tudo que trouxeram da Inglaterra quando foram construir a Estação da Luz. Então... Tijolo, madeira, telha... É tudo da Inglaterra, cara. A gente não comprava... Não desenvolvia material aqui no Brasil. Trazia de fora, né? E esse viveiro foi construído nessa época. Na mesma época da Estação da Luz. Com sobras de material troux... Que foram... Trazidos... Na época da Inglaterra. Porque a Estação da Luz foi toda... Feita... Com materiais ingleses, né? Aquela estrutura. Tanto que parece europeu o negócio lá. E aqui é onde eu... Venho aqui pra fugir, cara. Pra esquecer um pouquinho do... Do mundo. E aqui é a parte de transição. Ali a Avenida... Sei lá o quê. Não me lembro. E aqui eu fico brisando na maior... Mas o meu lugar... Quase me conhece aqui do parque. É o curto pra caralho. Fico aqui... Morgando nessa cadeira aqui. Muitas vezes eu venho com meu pai aqui. De vez em quando... Venho com meus amigos. Ai... É bom ficar aqui, cara. Aqui eu... Esqueço um pouquinho... Do mundo. Aqui... Foi aqui que eu comecei a compor o mundo ao redor de mim. Nesse banquinho aqui, ó. Isso. Já algumas letrinhas aqui. Foi aqui. É mesmo assim o mundo ao redor de mim. As coisas tão confusas e ninguém pra te ajudar. Só por aqui. Aqui tem uma parte também... Não só de viveiro, de... De planta. Eles cuidam de animais aqui. Animais silvestres. Você fala... Nossa, animais silvestres em São Paulo? É. Cuida aqui. Se você achar alguma corujinha. Algum passarinho... Que esteja machucado. Um lagarto. Qualquer merda. Você traz aqui. Que eles tem um instituto aqui. Que... Cuida desse tipo de bichinho. E se você também quiser relaxar... Meu... Se esconder um pouquinho do mundo. Aqui é um lugar que você tá em contato com... Com a natureza. Mais próximo de Deus. Você fica... Sentir um... Um pouquinho dessa energia. Que é muito difícil. Aqui em São Paulo você ter lugares pra... Poder ficar mais tranquilinho. E eu sinto falta dos meus amiguinhos da banda. Que não tão comigo. Igor você vai matar que eu fiz isso. Mas tudo bem. Eu... Te amo do mesmo jeito. Negócios transgênicos. Tá feio. Tá feio. Olha só esse pombo. Que pombo esquisito. Quem não conhece o parque de Ibirapoeira aí. Galera de outros estados. Parque de Ibirapoeira. Quando vier pra São Paulo né. Quando vier pra São Paulo. Ligue pra agência Corb. De turismo.